Então galera, eu já fiz um vídeo sobre o primeiro filme Deadpool de 2016 Eu vou deixar o link do vídeo fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui, tá bom? Se você se interessar, dá um clique lá e assiste, se quiser, claro Deadpool 2 é um filme de super-herói americano lançado em 2018 Baseado no personagem Deadpool da Marvel Comics E é um spin-off da série de filmes dos X-Men E uma sequência do filme Deadpool lançado em 2016 O décimo primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel O filme foi dirigido por David Leite A partir de um roteiro de Red Rees, Paul Reiming e Ryan Reynolds Que estrela o filme do papel principal Ao lado de Josh Brolin e Morena Bacari No filme Deadpool forma o X-Force Para proteger um jovem mutante do soldado viajante do tempo, Cable Os planos para uma sequência de Deadpool Começaram antes do lançamento do filme Deadpool em 2016 E foram confirmados em fevereiro de 2016 Embora a equipe criativa original de Ryan Reynolds, Red Rees, Paul Wernick e o diretor Tim Miller Estivessem rapidamente definidas para retornar para o segundo filme Tim Miller deixou o projeto em outubro de 2016 Devido a diferenças criativas com Ryan Reynolds E logo foi substituído por David Leite Uma extensa pesquisa de elenco ocorreu para preencher o papel do personagem Cable Com Josh Brolin finalmente escalado As filmagens ocorreram na Columbia Britannica de junho a outubro de 2017 O filme é dedicado a dublê Joy S.J. Harris Que morreu em um acidente de moto durante as filmagens E aí Se inscreva no canal Deadpool 2 superou seu antecessor, vencendo nas bilheterias X-Men, bem como o filme de maior bilheteria da época. O filme recebeu críticas positivas dos críticos, que elogiaram seu humor, performance do elenco, história e sequências de ação, mas criticaram seu tom, roteiro e piadas recicladas. Uma versão do filme com classificação PG-13 intitulada Era Uma Vez Um Deadpool foi lançado em 12 de dezembro de 2018 com críticas mistas. Após a aquisição da 20th Century Fox pela Disney, um terceiro filme do Deadpool está para ser produzido pela Marvel Studios, com parte do universo cinematográfico da Marvel. Por mais que a participação seja disponível, Se a participação do Brad Pitt em Deadpool 2 seja quase imperceptível, um ator do calibre de Brad Pitt poderia cobrar uma fortuna pela sua singela aparição. Porém, ele preferiu fazer justamente o contrário. Quando o diretor David Leite perguntou a Brad Pitt se ele gostaria de participar do filme, Brad Pitt exigiu que lhe pagassem o menor valor permitido pelo sindicato dos atores e um café da Starbucks. Além disso, pediu que o próprio Ryan Reynolds lhe entregasse o café. O mais engraçado é que quando o Ryan Reynolds foi entregar o café para Brad Pitt, Brad Pitt não se lembrava do seu pedido, gerando uma situação hilária nos bastidores. Quando o Deadpool 2 ainda estava sendo produzido, a bomba de que a 20th Century Fox havia sido comprada pela Disney explodiu, e isso quase ficou imortalizado como uma piada em Deadpool 2. Embora não saibamos o teor da piada, o próprio Ryan Reynolds já declarou que a 20th Century Fox lhe impediu de colocá-lo no roteiro, já que isso poderia acarretar em enormes problemas judiciais para o estúdio. Josh Brolin apareceu em dois dos maiores filmes de super-heróis já produzidos, mas apesar de não precisar estar em forma para dar vida ao Thanos, o ator precisou ganhar muitos músculos para interpretar o personagem Cable nas telonas. Com isso, Josh Brolin passou a fazer muitos exercícios e entrou numa dieta baseada em frangos vegetais e 48 amêndoas por dia. Isso fez com que ele rapidamente entrasse em forma e ganhasse massa muscular para o personagem. Ryan Reynolds é pai de duas garotinhas, fruto do seu casamento com a atriz Break-Livery. Porém, como sabemos, Deadpool é uma franquia destinada para maiores de 18 anos e isso fez com que o ator tivesse de manter suas filhas afastadas dos bastidores. Embora as garotinhas não tenham idade o suficiente para entender as situações do filme, Ryan Reynolds teve de afastá-las devido à maquiagem que usava para interpretar o personagem, já que o rosto, cheio de cicatrizes e ferimentos do Deadpool, poderia assustá-las. Deadpool 2 conta com uma das melhores cenas pós-créditos já feitas na história dos filmes de super-heróis, mas acredite, não foi fácil fazer com que a cena acontecesse. A produção precisou de uma autorização especial da 20th Century Fox e do ator Hugh Jackman para poder usar o trecho do filme X-Men Origins Wolverine. Obviamente, ambos apoiaram o uso da cena, que acabou resultando em uma obra-prima. Além disso, Ryan Reynolds teve que correr atrás de uma cópia do rolo do filme original, que ficava guardada em um cofre secreto da 20th Century Fox, pois a cópia que eles tinham estava embolada e o longa não havia sido gravado com câmeras digitais. Sim, por mais estranho que possa parecer, Matt Damon estava presente em Deadpool 2, mas se você não sabia disso, não se preocupe, pois muita gente da própria produção do longa também não sabia. Quando Cable volta ao passado, ao melhor estilo, o Ex-Terminador do Futuro, vemos dois caipiras conversando na caçamba de uma caminhonete sobre assuntos aleatórios. Um daqueles caipiras é interpretado por Matt Damon. Ryan Reynolds e o diretor David Leite decidiram não contar ao elenco e à equipe de produção que o Matt Damon estava na cena. Além de usar um pseudônimo, Matt Damon ficou irreconhecível com a maquiagem. Não, não, não. Mão. 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 Mão.